Oi, você que está me assistindo, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a Julia, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Bom, como prometido no vídeo anterior, hoje eu trouxe para vocês alguns truquezinhos para deixar os seus stories do Instagram mais bonitinhos, mais apresentáveis e mais profissionais. Então se tu quer aprender essas dicas, vem comigo! Bom, então o primeiro truque, que eu acho assim, que é o mais básico, é quando tu tira uma foto e tu quer preencher essa tela de alguma cor. Por exemplo, para te escrever alguma coisa que não apareça o fundo. Aí tu pode selecionar as cores que já vêm aqui, ou por exemplo, tu pode clicar em cima da cor e selecionar a cor que tu prefere, né? Ou seja, criar uma cor para ti. Eu gosto muito de usar assim, ó, mas assim. E aí tu fica pressionando a tela e ela vai cobrir toda. E daí tu pode selecionar outra cor e escrever algo que tu queira, sei lá, sou péssima em fazer coração assim, mas... Né? Enfim. Agora, outra dica que também é de como cobrir a tela, só que dessa vez tu vai usar esse pincel aqui. Que daí a tela, ela vai ficar assim, tá vendo? Tu consegue ainda enxergar o que tem por trás. Isso é uma ótima ideia, por exemplo, para te colocar quando tem uma foto nova. Pra essa próxima dica, então, é como fazer aquelas letras que ficam assombrado embaixo. Eu peguei essa foto aqui do meu café de manhã e eu vou escrever manhã e vou colocar esse beijinho aqui que eu gosto bastante. E vou posicionar ela num lugar, né, assim, que eu acho que ficaria legal na foto. E eu vou escrever de novo, só que eu vou deixar branco agora. E eu vou posicionar ela de maneira que fique aparecendo o sombreado embaixo, ó. E fica super legal e diferente essa dica. E aí, tá gostando dos truques? Se sim, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E não esquece de compartilhar com aquele seu amigo ou a sua amiga que também vai amar esses truques. Essa dica eu acho que é uma das minhas preferidas. É uma que eu uso muito nos meus stories. Peguei essa foto, então, que eu tirei esses dias. E eu vou selecionar a letra clássica, tá? E eu vou colocar ali pra ela ficar assim, né, com esse fundinho. Eu gosto muito dessa paleta de cores aqui, desses meios bege, sei lá. E eu vou posicionar conforme a foto, ó. E eu gosto de deixar também ela sempre maiúscula. Eu deixo sempre todas as letras em maiúsculo. Pra próxima, agora, eu vou botar um mais escuro do que o anterior. Aí é mais clara e assim vai indo. Olha só como já fica outra coisa aquela foto ali, sem graça, né? E ainda aqui dá pra gente colocar... Vamos ver, um clarinho assim, ó. Olha só. E tu pode pegar essa daqui e escolher, pode ser até essa mesma cor que tá selecionada. Colocar no menor que tem aqui e passar uma linha assim, por trás. Olha que tchã que fica, né? Peguei essa foto aqui e agora eu vou mostrar pra vocês um outro truquezinho. Pra você selecionar a cor da foto, tu clica nessa... Nessa... sei lá como é o nome disso. E daí tu seleciona a cor da foto que tu preferir, né? Vou deixar esse marronzinho aqui. E eu selecionei o pincel aquele de brilho. Eu vou fazer, então, agora como se fosse umas ondinhas assim. Eu vou colocar... eu gosto de colocar tudo no menor tamanho possível. Faz umas ondinhas assim, né? Meio aleatório. E o que tu vai fazer? Agora tu aumenta um pouquinho a borracha e tu vai apagar só o que fica em cima de ti, tá vendo? E tu pode apagar uma e deixar outra sem apagar. Olha. Eu acho que fica muito legal, sabe? Bom, esse foi o vídeo. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado muito. Eu adoro ver esse tipo de vídeo. Então, por isso que eu acabei trazendo um pouquinho desse conteúdo pro canal. E se tu gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui embaixo se ainda não é inscrito. E compartilhar com aquele amigo ou aquela amiga que tu tem certeza que vão amar esses truques. Beijão e tchau! E aí